Bom meus amores, já estamos aqui com o milho, o milho que eu decasquei, esqueci de mostrar para vocês, aí está aqui o milho, eu e minha mãe estamos ralando para nós fazer pamonha, aí aqui já ralei uns alguns, e agora vamos ralar todo o restante. Esse é um raladorzinho que a minha mãe fez, e vamos fazer uma delícia de pamonha, se quiser eu filmar para vocês, eu estou filmando essa delícia. Muito bom né gente, tem comida aqui, São João faz muitas comidas boas com milho, faz pamonha, candica, milho de cozido, mas hoje eu só vou fazer a pamonha, estou ralando aqui o milho, para nós fazer a nossa pamonha, certo? Bom meus amores, está aqui, eu estou com a mão ainda melada de milho, mas lembrando que está limpa, aí a gente ralou, aí ficou grosso, quando a gente ralou ficou assim, meio grosso, aí nós peneirou, aí ficou essa parte aqui fina, assim ó, E essa parte aqui que ficou mais grossa, nós vamos passá-la no liquidificador, meus amores, ó, está vendo? Essa parte grossa vai para o liquidificador, no leite do coco eu vou passar. Então por enquanto foi esses, aí vou reservar elas aqui e vou costurar a palha, que eu gosto de fazer a pamonha na palha, só que ela sendo costurada. Então eu vou costurar, certo? Bom meus amores, estou eu aqui, me desculpa o barulho, pois é meu sobrinho, estou na casa da minha mãe e meu filho está assistindo televisão. E aqui está a palha, e assim ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, juntar ponta por ponta, ó, e vou costurar até na pontinha, certo? Aí costurando ela, ela vai ficar assim ó, eu já costurei uma, ela vai ficar assim ó, tipo um bisarquinho, está vendo? Ó, fica assim um bisarquinho, aí nós coloca a massa aqui dentro, e vai ter outra, assim, sem ser costurada. Aí quando desce, essa aqui vai ser? Costuradinha, aí dobra e amarra com a tirinha, certo? Mas quando eu for colocar no fogo, preparando, aí eu mostro para vocês, então, vem daqui a pouco. Minhas amores, estou eu aqui, né, para fazer nossas colunhas, com as nossas bisarquinhas que eu costurei. Olha aqui, tem, né, minha mãe, segura, vocês veem como é, eu seguro, aí aqui está a massa, ó, toda preparadinha, e vamos colocar dentro dessa caixinha, ó, vamos montá-lo. Nossa deliciosa panonha! Nossa, né, agora vamos cobrir com essa paz, né, minha filha. Aí aqui temos a tirinha que vamos amarrar. Não ignora o barulho, eu estou dando a minha mãe aqui como sapaleia, e aí tem a caixinha, ó. Aí vou colocar na panela aqui que tem uma água servindo. Já tem umas que eu coloquei, vou colocar essa outra, ó. Água está bem quente. Sim, e aí, se vamos esperar elas cozinhar agora, quando elas terem todas prontinhas, vou colocar no prato e mostro para vocês essa delícia de pamonha. Bom, galerinha, está aqui as pomonhas, deu 11 pamonhas, e aqui estou com uma, ó. Minha mãe está tirando a casca. Aquelas bisarquinhas está tirando, ó. Bom, meus amores, agora está cortando as fatias, e vamos saborear essas delícias. Meus amores, essa foi a delícia de pamonha, né? Estou aqui, ó, com um pedaço para saborear essa delícia. E ficou muito bom, muito deliciosa. Ficou muito gostosa. Muito boa mesmo, gente. Bom, esse foi meu vídeo de hoje, né? Fazendo pamonha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele super like, se inscrevam, comentem e compartilhem, certo? Meus amores, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para você não perder os vídeos que ainda estão por vir, certo? Então, um super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí 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 E aí